A primeira fabricante de ônibus no Brasil surgia há mais de um século. Se você já ouviu falar em alguma jardineira, esse foi um dos clássicos dessa empresa pioneira no Brasil. Então veja agora um pouco da história e trajetória da Grassi e sua contribuição para a indústria nacional. Era 1889 quando o futuro fundador da Grassi, Luigi Grassi, viria para o Brasil. Ele era pintor de carruagens na Itália e, com seu irmão Fortunato, foi contratado para trabalhar como pintor dos palacetes que a burguesia do café construía na capital de São Paulo. Em 1904, os irmãos decidiram abrir seu próprio negócio e fundaram no centro da cidade a firma Luiz Grassi Irmão, com o objetivo de recuperar e construir carruagens de tração animal. Em 1909, a Grassi constrói furgões de carga e passa a representar no Brasil os automóveis italianos e tala, deixando em breve de importá-los completos para fabricar no país as suas carrocerias. Foi em 1911 que a Grassi construiu seu primeiro ônibus, montado sobre chassi francês de Dion Bouton, por encomenda da hospedaria dos imigrantes, e alguns anos depois, 1920, abandonava a fabricação de veículos de tração animal e se mudou para instalações mais amplas, se dedicando à fabricação de veículos maiores, ainda de madeira. Com seus primeiros ônibus urbanos fechados e os primeiros ônibus rodoviários brasileiros para a ainda escassa rede viária do país. A década de 30 foi determinante para o crescimento da empresa, assumindo como atividade principal o fornecimento de carrocerias de ônibus. A Grassi manteve atenta à evolução da indústria automobilística mundial, respondendo às demandas apresentadas pelo crescente mercado dos transportes coletivos de passageiros. Em 1932, foi dela a primeira exportação brasileira de ônibus, e além dos caminhões Ford e Chevrolet, começava a utilizar vários outros chassis, principalmente europeus, como Torncroft e Volvo. E entre os anos de 1933 e 1950, a Grassi equipou toda a ordem de equipamentos importados, para uso urbano e rodoviário, sendo na prática o único fabricante nacional tecnicamente capacitado na época. Até então, a empresa não nomeava seus modelos. Contudo, os mesmos quase sempre recebiam apelidos populares de acordo com suas características mais marcantes e contexto da época. Uma de suas peculiares criações, por exemplo, foi uma carroceria rodoviária de dois níveis, de 1934, construído sobre um chassis inglês Torncroft, utilizada nas ligações de São Paulo Santos e Rio Petrópolis, e por aqui apelidado de King Kong. Contemporâneo dele foi o primeiro Grassi sem o capô de caminhão. Foi um urbano sobre chassis Volvo, apelidado Sinfonia Inacabada. Os anos 50 se iniciaram com a Grassi firmemente estabelecida como o mais importante fabricante brasileiro de carrocerias, e já com várias concorrentes surgindo, como Caio, Nielson, Brasinca e Incacel. A Grassi aumentava sua capacidade produtiva, e abandonava definitivamente o uso da madeira, substituindo por estruturas inteiramente metálicas, incluindo chapas de alumínio no revestimento externo. Além disso, tentava sempre aprimorar o desenho e tecnologias construtivas, visando o oferecimento de produtos funcionais, incluindo peculiares demandas que surgiam, como foi o caso dos furafilas, carretas-ônibus para serem tracionadas por cavalos mecânicos. Em 1958, a Grassi apresentava uma gama de veículos de reconhecida solidez e qualidade. Embora tenha encarroçado chassis urbanos importados, dentre eles os famosos GM Coach, trabalhava majoritariamente com veículos nacionais, como os Mercedes-Benz L312 e LP321, populares como lotações e os chassis de caminhões Ford e Chevrolet a gasolina, para os quais preparou o rústico sertanejo, com capô e semicabine, para o transporte urbano e intermunicipal. Curiosamente, também em 1958, a Grassi concluiu o protótipo do primeiro trolleybus de fabricação nacional, projeto de carroceria integral de 14 metros, desenvolvido desde 1956, em conjunto com a Vilares, que fornecia os motores de tração. Em 1962, o estilo das carrocerias de ônibus Grassi foi totalmente alterado, para linhas mais suaves, para brisas dianteiros, levemente curvos, janelas laterais duplas e quatro faróis. Dois anos depois, quando ainda era considerada a maior fábrica de carrocerias da América do Sul, lançava o rodoviário Argonauta, a versão de estrada do modelo urbano, entre outros, ou também rodoviário com chassi FNME. Em 1964, a empresa forneceu para a Polícia Militar do Estado de São Paulo quatro carros blindados para controle de tumultos, sobre chassi International e equipado com canhão de água, ar-condicionado e pneus à prova de bala. Nesses meados dos anos 60, a Grassi aparentemente perdeu o rumo. Apesar de ser o passado e da tradição de qualidade, a empresa descuidou na modernização administrativa e da renovação dos produtos, passando a sentir o peso da concorrência. Préstis a entrar em crise, em 1965 transferiu o controle acionário para o grupo Walter Godoy, apresentando planos ambiciosos e novos projetos, todos de vida curta e péssima qualidade e viabilidade. Ainda em 1965 preparou o rodoviário-presidente, projetado a partir do Argonauta, no quinto salão do automóvel. No ano seguinte, mostrou o novo urbano-governador, além de mais um rodoviário. No sexto salão do automóvel, em 1968, foram lançados o rodoviário-presidencial preparado para plataformas com motor traseiro e o urbano-panorâmico, modelo que não entrou em produção. Em 1969, o controle da encarroçadora foi assumido pela Itatiaia, mais antiga concessionária Mercedes-Benz São Paulo, mas essa nova troca de controle, em tão pouco tempo, não foi suficiente para preservar a graça da crise que dominou o setor no final da década, o que exigiria da empresa estruturas de gestão mais sólidas e instalações industriais muito mais modernas, o que efetivamente jamais ocorreria. Os novos controladores decidiram interromper a produção e, no final de 1970, colocaram à venda as instalações da empresa, dando fim à carreira da mais antiga indústria de veículos do país, que, desde 1904, foi uma verdadeira escola para a indústria de ônibus no Brasil, com modelos que marcaram época através de antigas empresas de transporte no passado. e, no final de 1970, computadoras de transporte no Brasil do país, determinada coisa, foram tillimadas. Obrigado.